Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera estamos aí com mais um vídeo sobre a aquisição da Activision Blizzard Com mais novidade Essa semana o bicho tá pegando aí com esse assunto né E nós temos a aprovação, aprovação muito importante, diga-se de passagem Da China galera, isso mesmo Sites estão noticiando, aqui estou com o Seeking Alpha né Que é um site gringo aí, a gente tá usando aqui claro o Google Tradutor pra traduzir E a gente tem informação aqui em primeira mão agora né Rapidinho, acabou de sair, a gente já tá falando Sobre a aquisição aí da Activision Blizzard Sendo aprovada pela Antitrust da China galera E até então a gente tinha visto já o Florian Miller lá no Twitter Quero aqui agradecer ao meu amigo Natan Que foi quem compartilhou comigo hoje mais cedo aí E o Florian Miller tinha noticiado pra gente né Só que a notícia que ele deu aqui eu fiquei meio assim Porque não parece ser algo oficial né E ele disse que a SAMR da China aprovou a compra da Activision Blizzard pela Microsoft Ele acabou de receber né, naquele momento A notícia de um analista financeiro de Nova York Que trouxe essa informação pra ele Então eu ia levar isso aqui mais como um rumor Mas aí os sites já estão começando a noticiar como se não fosse um rumor Beleza? Aliados, é um rumor ou não é um rumor? Galera, não sei, a notícia tá quentinha, acabou de sair Não sei dizer pra vocês se é um rumor ou não Mas parece aí que é verdade Parece que a China aprovou já a aquisição E é engraçado que eles colocam aqui que O acordo foi aprovado em 38 países agora né Com a população total de 2.3 bilhões de pessoas né Galera, mas a gente tem que lembrar aqui o Florian Miller Que o Reino Unido e os Estados Unidos são os maiores mercados da Microsoft né Estão entre os maiores E ok, a China realmente tem uma população gigante E os outros países também Mas essa população não é tão consumidora assim né Do produto Xbox quanto é o Reino Unido e o próprio Estados Unidos Então a FTC e o CMA é sim muito importante que eles aprovem essa aquisição tá galera Muita gente pode dizer assim Aliados, mas no que afeta né Deixar o Reino Unido de fora? O Reino Unido é um dos maiores mercados que consomem produto da Microsoft né Então a Microsoft tá perdendo um monte de clientes ativos ali Que estão consumindo o seu produto se isso acontecer Os jogos da Activision e os jogos no Game Pass dentro do Reino Unido Não poderão ser comercializados em parceria com a Activision Se a compra não for aprovada pelo CMA Então é muito, muito importante sim a aprovação ali E aliados, o que que acontece? A Microsoft pode simplesmente decidir galera Não, assim, seguir né Com a negociação de boa Fazer a compra E não lançar conteúdo da Activision em parceria com a Microsoft dentro do Reino Unido Deixar eles de fora sem receber Call of Duty e companhia Porém, né Acaba que quem perde muito com isso é a própria Activision Que também tem clientes lá dentro Né E a própria Microsoft Que perde uma quantidade interessante ali De pessoas que possam comprar Call of Duty ali dentro Ou comercializar via serviço também, entenderam? E o interessante é a manobra que a gente tá vendo Que o FTC tá fazendo A FTC, né Ela é o órgão regulador ali dos Estados Unidos, tá Os argumentos da FTC Eles poderão ser rebatidos num tribunal e tal E é um processo mais longo Pode demorar aí de um até dois anos aí Ou sei lá quanto tempo mais Mas a FTC, né Ela também é muito importante que aprove, tá Por isso essa pressão que tá sendo feita dos senadores lá nos Estados Unidos Para aprovação Porque vai deixar duas empresas gigantes de fora ali Né Dessa aquisição Quer dizer, o produto da Activision Com o Xbox não poderá ser comercializado dentro dos Estados Unidos Olha quanta gente Deixará de ser beneficiado E tem mais um detalhe aqui que muita gente não tá levando em consideração, né O Playstation é o maior cliente da Activision, né Ou um dos maiores clientes da Activision Ele não aceitou o contrato de 10 anos Logo, a Microsoft, além de perder o CMA e o FTC Perde também de vender conteúdo dentro do Playstation E como é que fica, né Simplesmente essa parceria quebrou E provavelmente não haverá comercialização de jogos Em parceria da Microsoft com o Activision dentro do Playstation também Então, olha quanto prejuízo o Xbox pode levar Olha quantos mercados importantes o Xbox pode perder De pessoas que já são consumidoras ativas, né Então, essa, claro, é uma análise fria e da minha parte, né Porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre o tema Né, isso aqui é tudo coisa que eu tô falando pra vocês Baseado no conhecimento que a gente vai adquirindo ao ler as coisas Ao ver o quanto esses mercados são importantes Mas eu acredito que o Xbox também vai perder muito E a Activision Se a FTC e o CMA mantiverem essa coisa E o negócio não for pra frente nesses países, entendeu Talvez a Microsoft até consiga adquirir em outros países Nem sei se dá pra adquirir fora dos Estados Unidos Porque são empresas americanas, né Enfim Então, o processo burocrático que eu honestamente Aqui, galera, nunca disse pra vocês que eu entendo muito do assunto Porque realmente eu sou leigo, tá Mas o que a gente vai lendo, vai interpretando, vai entendendo Aponta pra gente que o FTC, bem como o CMA São muito importantes pra Microsoft Mesmo eles tendo feito essa aquisição em outros lugares do mundo aí, tá A Microsoft Activision A FTC não quer discutir concessões Vai esperar o resultado do recurso do Reino Unido Ou seja, o que que tá acontecendo O CMA bloqueou a aquisição e a Microsoft foi pro tribunal de apelação O FTC está esperando o resultado do tribunal de apelação Pra eles poderem dar o parecer definitivo deles E que eles não vão discutir concessões com a Microsoft Até que esse recurso que tá rolando, né Lá da Microsoft pra tentar remover o bloqueio do CMA Enquanto não sai o resultado disso daí Não querem saber de conversar com a Microsoft Pra a Microsoft trazer mais concessões ali Pra poder liberar, né Ou seja, a Microsoft oferecer Olha, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado Pra melhorar isso daí, essa negociação Pra vocês liberarem pra gente Não vai ter como discutir O que que a Microsoft pode fazer Pra eles aceitarem Uma vez que eles estão esperando o resultado do recurso aí Que tá rolando lá no CMA, né Contra o CMA Eu acredito que se o tribunal de apelação Lá der resultado ali a favor da Microsoft A FTC já libera Ela fala, não adianta Porque se lá no Reino Unido O CMA perdeu, né Acho que aqui a gente perde também Então vamos logo liberar essa aquisição e tchau Eu acho que rola dessa forma Mas mais uma vez repito É um leigo falando sobre o assunto, tá galera Não sou nenhum especialista Nem nada, pelo amor de Deus A gente traz muita notícia aqui pra vocês e tal Mas longe de ser alguém Que tem um grande entendimento sobre o assunto, beleza De acordo com o relatório da Emlex A FTC não quer discutir concessões com a Microsoft Em relação à aquisição da Activision Blizzard A comissão liderada por Inacan Aguardará o resultado do recurso do Reino Unido Antes de fazer qualquer outro movimento Como você certamente deve se lembrar Em dezembro passado O FTC decidiu levar a Microsoft ao tribunal Pra bloquear a aquisição da Activision Blizzard A primeira audiência deve ocorrer em alguns meses Mas parece que antes disso Não haverá espaço pra discussão A ideia da Microsoft era propor a FTC Os mesmos compromissos que permitiram A empresa obter sinal verde na Comissão Europeia Mas a audiência de um canal de discussão É uma operação claramente inviável Ou seja, a Microsoft não fez a mesma proposta Que fez pra União Europeia O que na minha opinião foi burrice Eu acho que se ela tá oferecendo para a União Europeia Todos aqueles remédios Ela tinha que oferecer também ao FTC E tinha que oferecer ao CMA Ao CMA ela ofereceu O CMA recusou mesmo assim O FTC pode agora argumentar Que não tinha isso em mãos E que sendo com esses remédios Agora sim ela liberaria Só que também seria mentira da FTC Porque a gente tá vendo que a FTC Está envolvida com o CMA Ela está avaliando as mesmas coisas Que o CMA está avaliando lá Então eles sabem que existia essa possibilidade Por que que também não chegaram até o Xbox E falaram, olha, a gente quer os mesmos remédios lá E a gente libera Beleza? Eles também podiam ter tomado essa iniciativa E eles simplesmente ignoraram E aqui tá falando que É inviável hoje uma negociação entre a FTC Até que saia o resultado lá do CMA Em teoria a casa de Redmond Poderia fazer propostas ao juiz administrativo E embora Esse último não tenha autoridade para encerrar o caso Poderia fazer recomendações a FTC nesse sentido Então a Microsoft teria que encarar a burocracia Para resolver esse problema aqui Teria que recorrer ali a um juiz administrativo Para ele chegar até a FTC e tal Mas já tá muito em cima Acredito que o CMA já vai ter Vai dar a resposta em breve aí Definitiva Acho que vai ser em junho, se eu não me engano E aí o FTC vai tomar sua decisão Acredito, baseado nisso Sendo esse caso Provavelmente teremos que esperar Que a situação se resolva no Reino Unido De uma forma ou de outra Antes de ver o que acontece com a aquisição Nos Estados Unidos Beleza, galera? Então tá aí A FTC tá esperando A aquisição Ser aprovada ou reprovada Definitivamente lá no Reino Unido Enquanto isso A China aí Parece que foi mais uma das Dos órgãos reguladores aí Que aprovaram a aquisição A Microsoft tem o mercado da China Garantido então Para poder vender ali O produto Activision Em parceria com essa fusão aí Beleza? Galera, basicamente Esse é o vídeo Se você gostou Deixa um like Se você tiver mais informação Pode deixar um comentário aí também E não esqueça de se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu e Falou! Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.